Fala, povo! Eu sou o Paulo. Eu sou o Guilherme. E esse é o Covil dos Jogos. Hoje, pra mostrar pra vocês, Black Smith Brothers. Que a pronúncia é certa? Cara, esse inglês tá demais, não tá bom? Tá. Aí, Guilherme. Mecânicas, criador, número de jogadores. Vamos lá, então, galera. O Black Smith Brothers é um jogo do Nicholas Pasqueles. Não sei se eu estou falando seu nome errado. Desculpa, novamente, se não estou. E é um jogo de dois até quatro jogadores em que a mecânica dele é uma locação dos trabalhadores. É um eu que é uma locação dos trabalhadores. Muito bacana mesmo. Gostei demais. Já é de consideração final? Não, só foi gostei demais. No instante eu fiquei perdido. Bom, o Black Smith Brothers. Você quer adquirir ele? Aqui, ó. Nerd Offline. Lá você encontra o Black Smith Brothers. Encontra também os lançamentos da Galápagos, da Devir, da Conclave e da Ludofile, né? Que o Black Smith Brothers é da Ludofile. É isso. Vamos pras regras e pra jogar, tia, né? Demorou. Vamos lá. Bom, povo. Vamos aqui aprender as regras do Black Smith Brothers. Notaram aí a pronúncia nórdica do covil, né? Algumas vezes certa, a maioria das vezes errada. Mas é isso, né? De coração. O tambuleiro aqui retrata o reino de Hammerstones. Ah, hoje tá que tá. Hoje é tudo inglês. Português é nada. Nesse reino, que é muito conhecido por seus ferreiros, o mestre ferreiro, o maior ferreiro, morreu. Morreu. E o rei, esse camarada aqui, vai percorrer todo o seu reino, avaliando trabalhos, conhecendo ferreiros, conversando com pessoas, pra decidir quem será o novo mestre ferreiro. Em matéria de jogo, quem fizer mais ponto, vence. Cada jogador vai jogar com dois meeples, que são seus trabalhadores. E vai, na sua ação, alocá-los em um desses locais que tem a coroa dourada. Cada um desses locais que tem um efeito dentro do jogo. Então, eu vou explicar um por um o que cada um desses locais faz. O que acontece? Esse primeiro lugar aqui é o castelo. Se alocando o seu ferreiro aí, quando chegar na sua vez de resolver as suas ações, você vai ganhar aqui, ó, um selo real. Aqui, ó. Um selo real. Esse selo real, cada local vai te permitir, cada local que tiver, essa marca aqui, ó, vai te permitir usar o selo pra ganhar um benefício. Então, por quê? Se o ferreiro foi lá, foi na corte, conversou com aquela rapaziada amiga, fez o corpo a corpo com a nobreza, ganhou em prestígio. No caso aqui, quando começa o jogo, o rei tá aqui. Sempre que o seu ferreiro estiver no início da ação, no mesmo local onde está o rei, você também ganha um selo. Por que no início da ação? Porque aqui na guilda dos ferreiros, se alguém alocar um ferreiro aqui, ó, esse aqui, esse amarelinho, ele tem a opção de mover o rei. É opcional. Então, malandramente, ele pode fazer o rei sair da onde tá o ferreiro do amigo. Inclusive, mais malandramente ainda, ele pode fazer o rei chegar onde ele está, pra poder ganhar esse selo real. Além disso, você foi na guilda, você pega a carta de primeiro jogador, que no fim do jogo, vale dois pontos de vitória. vocês estão vendo aqui que tem esses tiles aqui que estão virados. Quando o rei chega nesses locais, por exemplo, que é a guilda, se revela e esse bônus entra em jogo. Se for um bônus verde, igual esse, vale pra todos os jogadores. Nesse caso aqui, é menos um na mina. Eu vou lhe explicar a mina agora. Se fosse um cinza, vamos avançando com o rei aqui, e nós vamos revelar outros. Vale só pra quem alocou o seu ferreiro no local. Então vamos pra mina, né? Porque pra você ser o maior ferreiro, você tem que produzir alguma coisa, fazer um escudo, fazer uma coroa, fazer uma faca, um mangual, né? Então, você vem e coloca o seu mipo aqui. Outro detalhe interessante dessa alocação é isso aqui, ó. Aqui na guilda, você tem aqui um desenho de mipo, um ícone. Quer dizer, só vem um ferreiro aqui por vez. Aqui na mina, você tem aqui pra três, até três mipos pra três jogadores, quatro mipos pra quatro jogadores e dois jogadores podem vir dois. Na mina também, vocês veem aqui, tem um valor aqui de cada material. Aqui é o ouro, que é esse aqui, ouro, aqui, aqui a prata, aí, depois, o ferro, o cobre, três, E por último, que vai usar muito, que é o carvão para aquecer as fornalhas, né? Então, seu meeple vai pegar aqui de minério de acordo com os dados aqui, são rolados no início da partida após todos os meeples serem alocados. Então começa, o primeiro jogador aloca um meeple, o segundo jogador aloca o dele, se tiver um terceiro ele aloca, se for vendura um quarto ele, depois volta, volta no primeiro jogador que vai alocar o seu segundo meeple e assim por diante até todos alocarem. Quando todos estiverem alocados, o jogador, o primeiro jogador que tiver a carta, né? Ele vai rolar os dados e vai colocar aqui. Essa é a quantidade que quem está na mina vai pegar de minério. Quer dizer, você vai alocar o seu ferreiro sem saber quanto tem nos dados. Nesse caso aqui é onze, esse meeplezinho azul aqui, quando for a vez dele resolver as suas ações, ele pode pegar qualquer combinação que dê onze. Por exemplo, uma prata, um ferro e um carvão. Certo? Pegando esses materiais, eles vêm direto para a sua cesta. É o que eu vou mostrar agora. Você saiu da mina, pegou os minérios e vai alocar aqui na sua cesta. O primeiro você aloca no um, o segundo no dois, o terceiro no três, assim por diante. Aqui, vocês estão vendo aqui, tem uma penalidade. Se você, quando for minerar, tiver minério na cesta, sobre esse marcador aqui, vocês podem ver que tem um dado, um menos e um menos dois. O valor da sua mineração terá a penalidade de dois. Nesse caso ali, que os dados têm onze, seria nove para você minerar. Então, está aqui na cesta. Se você continua minerando, quatro, cinco, chegou no seis, aqui é menos três. Não soma menos dois com menos três, é só menos três. Só, mas já é muita coisa. Então, está aí, alocado seus minérios na cesta. Vamos continuar mostrando aí as ações possíveis, né? Bom, um outro lugar que você pode visitar, é aqui, as carroças. Aqui, ó. Aqui nas carroças, para quatro jogadores, pode ter dois mículos. Menos que isso, apenas um. Você indo na carroça, você vai pegar os seus minerais, que estão aqui, os seus minérios, né? E vai transportar eles para aqui, ó. Sua área de trabalho, aqui, ó. Liberando a sua cesta. Uma vez que os minérios estejam aqui, você pode forjar na forja, que é onde eu vou mostrar para vocês. Desde que você tenha um projeto, né? Você tenha ido falar lá na vila e ter recebido uma encomenda. Para você pegar uma encomenda, você vai colocar o seu ferreiro aqui na vila. Aqui na vila, quando você aloca ele aqui, chega na sua fase de resolução, você vai escolher uma das três, isso para três jogadores, ou duas para dois jogadores, ou quatro para cada jogador. O número de cartas em aberto são o número de jogadores. Nesse aqui, esse ferreiro aqui, falou assim, ó, vou pegar esse mangual. Deixa eu chegar e mostrar aqui. Se bem, cara, que não parece um mangual. Porque o mangual, essas esferas aí, teriam espinhos, né? Cara, eu nem vou falar o que isso parece. Nem vou comentar, mas está aqui, ó. Ele vale 18 aqui de ouro, depois que você fundir, e apresentá-la aos ovos. Mas vamos lá, vamos devagar, tá vendo? Vem na vila, pega a carta, a carta vem aqui para a sua área de jogo, você coloca ela aqui embaixo, para marcar que essa é a encomenda que está na sua ferraria, na sua forjaria, né? Aqui em cima, você vai colocar a carta depois que você forjá-la. No início do jogo, você só pode ter uma carta aqui. Para ter mais de uma carta de encomenda reservada, você tem que ter um aprimoramento. Nós vamos mostrar para vocês como pega aprimoramento também. Para forjar, você tem que pegar o seu ferreiro, ele vem aqui na forja. Nesse exemplo aqui, o rei está na forja. Por o rei ter chegado até aqui, habilitou esse talho aqui, cinza, que é o selo real. Então, esse ferreiro aqui, malandramente, vai ganhar um selo por encontrar o rei. Um selo. Por esse aprimoramento aqui, porque qualquer um que alocar o seu ferreiro nesse local, ganha um selo. Então, ganhou dois. Além disso, ele vai forjar. Vocês podem ver aqui, que na forja, tem o meeple e o símbolo infinito. Então, aqui não tem limite para o número de ferreiros se alocados. Na hora de resolver a ação da forja, você vai pegar os minérios da carta que você quer forjar. No caso aqui, esse mangual exótico, um mangual exótico. São dois carvões, uma prata e um ferro. Você tira tudo. Ela passa para a parte de cima. deixa eu descer aqui para vocês verem. Coloca aqui. Aqui é o que já está forjado. Aqui não tem limite para a quantidade de cartas que você pode ter aí. Você pode ir forjando e julgando. Antes de mostrar para os nobres. Antes de mostrar para a rapaziada o seu trabalho primoroso. Alocou o seu ferreiro aqui na casa dos nobres. Você vai mostrar para os nobres tudo aquilo que você produziu. Você vai pegar as cartas que estão lá no seu tabuleiro individual, na parte de cima. vai somá-las. Deixa eu botar aqui. No caso, essa aqui é uma só. 18. Certo? E vai comparar com essa tabela aqui. De 10 a 19, você vai pegar um cubo da sua cor e vai marcar no primeiro livre. Ele poderia, vocês podem ver aqui no alto, gastar um selo real e aumentar o valor da carta em 3. Iria para 21 e ele marcaria aqui em cima nessa coluna. Esses números são pontos. O máximo que você pode gastar de selo para aumentar o valor são 2. Não adianta você reunir 10 selos e falar assim, ah, isso aqui vai 40. Não. O máximo é 2, então 6. 3 e 3. Então, marcou aqui. Uma outra regra. Quando você vai forjar outra coisa, você não pode colocar, apresentar para os nobres alguma encomenda que vai entrar na mesma coluna que você. Você não pode ter dois cubinhos um do lado do outro. Alguém teria que ter vindo apresentado alguma coisa no 20, aí você poderia vir e colocar aqui. Vocês podem notar que as encomendas mais fáceis que é a primeira e a segunda coluna, os primeiros são menos pontos e ela vem aumentando. As mais difíceis que é 40, 50, ele vai diminuindo. E a coluna do 30 é 5 pontos de ponto a ponto. Mas não é só isso. Foi lá, apresentou, marcou aqui, você tem direito a um aprimoramento. Vou colocar, vou pegar isso aqui e vou mostrar aqui. esse primeiro aprimoramento te permite ter mais de uma encomenda. Lembra que eu falei que se você começa com uma, poderia ter duas? Então, aí, esse aqui soma dois quando você fizer ação de mineração. Então, fica mais fácil se o ferreiro fica mais apto, né? Com a picareta dele vira um mineiro, picareta, ele vai pegar mais minério. Piada foi horrorosa. A fornalha aqui te permite forjar gastando um carvão a menos. A bigorna, sempre que você forjar, você ganha o selo real. Esse aqui que é o favorito dos nobres, você ganha mais um quando apresentar uma carta para os nobres. Por exemplo, essa aqui, que era 18, viraria 19. Isso aqui, você vai alocando na sua tabuleira individual. Então, você pega o aprimoramento escolhido e marca que ele passa a valer. Quando você for lá na casa dos nobres mostrar outras encomendas, você pode colocar um segundo. Pode colocar aqui, garantindo três pontos no final, cada linha garante três pontos, ou aqui embaixo para, no terceiro, formar uma coluna. A coluna vale quatro pontos. Uma coluna e uma linha é três, quatro, sete pontos. Duas linhas, uma coluna, quatro, três, três, dez pontos. Então, é uma maneira de se pontuar. Certo? Ainda temos mais uma ação. Vamos lá mostrar? Aqui no mercado, você vai alocar o seu ferreiro. Na hora de resolver as ações, você vai poder pagar um selo real. Você tem que pagar um selo e vai poder adquirir mercadorias no valor de doze menos a quantidade de ouro que está aqui no estoque. Então, aqui tem três, seis, sete. Então, ele pegaria cinco, compraria com os valores que estão aqui na mina, cinco, por exemplo. Uma prata, um cobre, um carvão, o carvão caiu. Só que, diferente da mineração que vai para a sua cesta, o que você compra no comércio vai direto para a sua área de forja. Você não tem que transportar por carroça. Então, vale a pena de acordo com a sua estratégia. O frete é por conta deles, né? Isso. Já entrega em casa, né? É tipo a nerd alvilar, você compra na nerd alvilar. Dei de acordo com o valor o frete é grátis. incluindo o jabá na explicação das regras. Ah, por essa que não esperava. Ninguém esperava. Bom, para encerrar, só explicar como é que a rodada transcorre, né? Então, eu já tinha dito, mas vale a pena repetir, cada jogador vai alocar um meeple, na sequência o outro, até todos alocarem. Aí, o primeiro jogador rola os dados que ele vai valer aqui para todos que forem na mina e a partir do primeiro jogador cada um resolve a ação dos seus ferreiros. Resolve dos dois. Então, o primeiro jogador resolve os dois dele, o segundo os dois dele e assim por diante. No final da rodada, você completa as cartas aqui da vila e o rei anda um. porque quando o rei chegar aqui de volta ao castelo, a partida termina e soma-se os pontos. Os pontos aí, eu expliquei, você vai marcando ali nessa tabela aqui, de acordo com suas apresentações aí, você pega a encomenda, apresenta ela para a nobreza e vai ganhando pontos. além disso, as colunas e as linhas de aprimoramento valem ponto e os selos no final te tiram pontos. Se você tiver um selo, é zero. Mas se você tiver cinco selos, você perde quatro pontos. Vocês vão entender melhor o dinâmico, apesar das regras terem sido um pouco longas, mas vai entender melhor no gameplay. Bom, vocês viram as regras, vamos aqui para a jogatina. O setup já está montado, vocês estão vendo aí na tela. O Guilherme vai virar as cartas ali, que estão no vilarejo, as encomendas para a gente. O jogo diz que o primeiro jogador é quem tem um irmão gêmeo. Eu não tenho. Tem, Guilherme? Eu não. Nem eu. Então, a gente sorteou aqui no estilo do Covil, quem ganhou a última partida começa. Foi eu, vou começar como vocês viram nas regras, cada um de nós vai alocar um de seus ferreiros, tem até um atrevido que está aqui, não deveria estar alocado não. Um jogador de cada vez vai alocando um ferreiro, depois que todos alocarem, vem a fase da resolução onde se rola os dados e vão se resolvendo cada um dos ferreiros alocados. Beleza, pessoal? Então, meu primeiro ferreiro vai vir aqui ter uma audiência com o rei, para, na fase da resolução, obter selos reais. Guilherme, o seu ferreiro. O primeiro já vai vir na mina para conseguir minérios, para poder estar forjando coisas. o meu também vai vir na mina. Vai trabalhar, né? Vai trabalhar. Vocês estão confiando que eu vou tirar um resultado bônus da área? De novo, cara. Ao contrário é que é três que está ali. Não, eu vou tirar até que eu estou ali, presente. Pensa. Eu vou vir aqui na guilda. É, você quer ser o primeiro jogador. Quero. E o seu último, já vai para onde? Vai vir aqui para a vila. Bom, todo mundo alocou, hora de rolar os dados. Vamos rolar ali no rolador da Nerd Offline. Hoje a Nerd Offline está aparecendo em toda parte do vídeo, hein? Está. Na explicação das regras. Aí, ó, um oito, um oito. É válido. É válido. Bom, depois do dado rolado, o primeiro jogador vai resolver todas as suas ações. Quer dizer, vai resolver as ações dos seus ferreiros. Aqui no castelo, ganha-se um selo. Estou com o Meeple aqui, vou ganhar um selo. E vou ganhar mais um, porque o rei, meu amigo, está ali. Está aqui, ó. Dois selos. Eu retiro o ferreiro e estou na mina. A mina, como vocês viram nas regras, a quantidade que está nos dados é a quantidade que eu pego de minério de acordo com essa tabela aqui. Eu vou gastar um selo real e vou aumentar em três. Logo, vai ser onze. Onze, eu vou pegar um ouro e uma prata e vou alocar aqui. Terminei a minha ação. Bom, na minha ação eu tenho oito. Com os oito que eu tenho, eu vou pegar um ferro. Mas vou pegar dois ferros. Pronto. Vim com dois ferros aqui e estou colocando aqui na sexta. Na sexta, não é na oficina. E esse aqui, vou vir aqui na guilda e ganho o primeiro jogador. Você pode mover o rei. Vai mover o rei? Vou mover o rei. Ele está vindo para cá. Rei, você está caminhando na sua peregrinação, gerando sua vez. Ficou um migozinho verde. Deixa eu tirar ele para cá. Desculpa. Senão, eu estava bronzeando com o seu migozinho ali. Senão, ele não leva o ferro aí. Eu vou, primeiramente, vir aqui na vila e vou pegar esse sai aqui de encomenda. Deixa eu mostrar aqui para a rapaziada que o seu sai. Carta que o Jean escolheu para poder forjar. E agora, eu vou na mina. Na mina, eu vou pegar uma prata e um bronze. Não, um cobre. Um cobre. Está por dentro dos minhas. Alocou aí. Retira seus meeples. Retira o meu último meeple. O rei avança mais uma casa. Sempre no final da rodada, ele avança. E agora, o Guilherme, que é o primeiro jogador, começa a alocar. Antes, porém, completa as cartas de encomenda. Isso. Opa, a tentação, vem. É, 29 pontos, hein? Então, Guilherme, começa aí para nós. Então, vamos lá, então. Primeiramente, eu vou vir aqui no transporte. Na carroça. Na carroça. As carroças vão levar o ferro do seu cesto para a sua oficina. Isso. Jean, eu vou vir na mina. Vou minerar mais um pouquinho, né? É, não pode perder a oportunidade, né? Vou te acompanhar. Torceri para o Guilherme, né? É, tirar uma colagem boa, né? Então, ele aqui também. Custa nada, né? Então, e por último, por último não, tem o Paulo, ainda vou botar mais um, o Ripple, né? Mas é o seu último ferreiro. Vou colocar, aqui no rei. Ó, aqui no rei. No rei não. No castelo. O rei já deixou o castelo há um tempo, ele aqui na estrada, aqui, ó. O rei já está dando rolete charrete, já. Ele está caminhando para a guilda. Está nota, está nota. Eu vou vir na vila pegar uma encomenda, que não adianta trabalhar sem ter um propósito. Opa, com certeza. Muito bem. Rola os dados? Vamos lá. No rolador aqui da Nerd Offline. E foi um sete. Podia ser melhor, né? Podia. Mais ou menos, né? Não foi aquela rolada boa, mas está aí, né? Né? Então está bom. Você que está falando. Eu estou indo aqui, não. Não. A mina. Estou pegando aqui. Um. Não, não. Vou fazer diferente. Estou pegando dois carvões. Carvões. Isso. Então aqui tem quatro. Para sete falta três. Um cobre. E estou alocando aqui da minha cesta. Na minha outra ação, só antes disso, retirar aqui meu nipo da mina, né? Minha outra ação é transportar isso. Então eu já vou levar tudo isso já para a minha oficina. Então já está aqui já. Agora eu vou vir aqui pegar um selo real. Peguei o selo real, agora eu vou na mina de novo como um bom trabalhador. Tem aí sete. Vai gastar o selo? Vou não. Vai ser dois carvões e um cobre. Coloquei aqui. É, eu vou começar resolvendo pela vila. Me dá esse selo aí que é dois carvões. Esse aqui? O de lá. Dois carvões. Um ouro e uma prata. Um ouro e uma prata. Tem dois elos. É. Aí esse aqui ele vem aqui para a minha oficina para a parte de baixo como vocês viram nas regras. Quando for forjado ele vem aqui para cima. O meu outro meeple está na mina. Vou minerar. Vou gastar o selo? Não, eu não vou. Então são sete. Todo mundo vai minerar a mesma coisa, hein? É, todo mundo vai para a mesma coisa. Dois carvões e um cobre. Tudo aqui. Agora, como vocês podem ver aqui, se eu voltar a minerar eu tenho menos dois de penalidade nos dados lá, centrais. Terminou. O rei segue sua caminhada, né? Sim. Repõe a carta. Vamos lá. É uma espada, cara. É, essa é fácil fazer, hein? Opa. Opa. Você está tranquilo. Olha os dados. Não, não, não. Alocar, alocar. Primeiro aloca os ferreiros. Depois rola os dados. Você está apressado. Você está pensando na frente. Isso. Isso é bom em alguns casos. Vamos lá. Eu estou vindo aqui no transporte. De novo. De novo. Você está indo para bloquear a rabaz e a água. Opa. Eu estou vindo aqui no rei. Ó, na guilda. Você já está pensando o que você vai fazer. Você está para a frente. Você está para a frente. Bom, já que ele bloqueou o transporte ali somente por amor ou debate, né? Eu vou vir aqui para poder pegar um selo real. E agora, José? E agora, José? Vou vir aqui na mina. Opa. Também vou. Não me resta muita alternativa. Eu não sei. na mina. Ou na mina. Poderia vir os outros locais, mas não quero trocar minha carta. Então, é isso. Olha os dados. Número bom para a gente. Seis. Ah. Tem piores, né? Tem lotes também. É um meio. É a meiuca. Isso. E no carregamento ali? Você vai fazer o quê? Ué, eu vou pegar minério. Ah, eu vou carregar. Eu vou carregar, ué. Ah, tá certo. Nesse aí tem uns seis aí para gastar. Tem. Tem uns seis para gastar. E nesse aí que eu vou gastar, eu vou pegar um ferro e um carval. Vou colocar aqui no meu espaço e já vou transportar diretamente. Diretamente. Já retiro ambos os meus tomes. Bloqueou a gente, Gianno. Pensa. Um cara sacana. Pensa que arrumou o inimigo no reino. Se nem que fica monopolizando as carroças eu vou te contar, viu? Olha, eu agora vou mover o rei porque vai resolver o que está aí na guilda. Isso. Ele te encontra, você ganha o selo. Ganha o selo. Ganha a carta de primeiro jogador. Ganha a carta de primeiro jogador. E ali na mina eu gasto um selo e tenho nove. Isso. Não tenho nove não. Você tem penalidade. Você tem um sete. Eu tenho um sete. Verdade. Eu vou pegar uma prata e um carvão. Mas vamos lá. Vamos lembrar de uma coisa antes de você fazer isso aí que você pegou. Como o rei chegou aqui na guilda é revelado um taio. Então, você ganhou mais dois. Você ganhou mais dois. Você não tem o mesmo nove ali. Você tem. Agora você tem um oito com mais três, onze. Com menos dois, nove. Nove. Agora eu tenho nove. Mais dois. Então, vamos trocar aqui, né? Quer dizer, você tinha um sete e virou nove. Isso. Pegar um ouro. E? E um carvão. Foi com muito custo. Foi. Quase não saiu. Tirar meu mipo. Sou ferreiro. Sou ferreiro. Aqui, ó. Saí do castelo. Ganhei um selo. Ganhei um selo. E tem oito para gastar. Oito, mas eu tenho menos dois. Eu tenho três. Eu vou gastar um selo. T9 também. Vou T9. Vou te imitar. E vou pegar um ouro. e um carvão. Tá aqui. O rei anda. Esse bônus para ser verde vai valer o jogo todo, né? Isso. Se é o primeiro jogador, Jean? Blocar, né? Onde eu vou? Onde alguém me bloqueou antes? Onde eu vou? Onde eu vou? Porque senão eu não vou poder. Não vou transportar nada, né? Então, tá? Eu vou vir aqui. Agora eu forjo. Agora tem menos três na mina. Menos três. Tá de boa. Você tem um selo. Vem aqui que é mais negócio. Você pega sete. É, o que você está falando? Você está falando que eu me ir no comércio, que eu pego sete e venho direto para aqui. Isso. Mas, eu vou confiar nos seus dados. Eu vou na mina. É que eu tiro um, né? Tem que ter que ter que ter menos um. É. Você devolve o gargão, será? É improdutivo, né? Não pegou nada. Você não vai tirar, não. Eu tenho fé a você. Ai, ai, meu Deus. Agora até eu fiquei na dúvida depois que eu falei isso. Ai, ai. Vou vir aqui, ó. E estou colocando... Ah, aqui. Deixa eu forjar também. Então, olha os dados, gente. Seis e seis. Um e três. Nossa senhora. Fiz bem. Nesse caso aqui, ó. Tem mais dois. Vira um seis. Tem menos três. Vira três. Isso até é um cobre. Opa, que beleza, hein? Não foi de todo ruim. Não, não foi. Então, pode começar a resolver aí. Primeiramente, eu vou transportar. Tudo aqui pro... Pra sua oficina. Pra minha oficina. E agora, vou forjar. São dois carvões, uma prata e um cobre. E aí, essa sua adaga sai aí e ela vai pra parte de cima aí, virada. Tá feita essa encomenda. Isso aí. Bom, eu vou pegar aqui o primeiro jogador, né? Vou. Vai. Não vou andar o rei. Deixa o rei ali. E aqui eu tenho três. Com três, eu vou pegar um mísero cobre, né? Tá aqui. Não foi de todo ruim, cara. Não, não. Foi péssimo. Foi péssimo. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar a encomenda. Que aqui, esse elmo aqui. Vamos lá. Esse outro. É mais simples que o elmo do pau. É. Ele é um de um cavaleiro meu, de um simples soldado. Tô colocando aqui na área. E já vou tá forjando aí com o meu rapaz ali. Tá na forja o meu outro ferreiro. Esse é o ferreiro. Porque, não sei se vocês pegaram aí, nós temos dois ferreiros, porque são dois irmãos ferreiros. Isso. Dois irmãos gêmeos. É. Por isso, Blacksmith Brothers. Ah. Isso começa com quem tem irmãos gêmeos, né? Sim. Tem todo um sentido, né, cara? Não é um jogo assim aleatório. É. Tem uma lógica, né? É que já tá vindo pra cá. Feita. Na minha área. Na parte de cima. Na parte de cima. Então, você só esqueceu um ferreiro aí perdido na forja. Isso. Tava prozeando. Repõe a carta aí. O rei anda mais uma. Não é isso? Isso. Vamos lá. Eu vou... Onde eu vou, né? Eu vou aqui. Vou... Transcordar. Vou vendo as coisas. Chega, né? Estou vindo aqui. Foi na mina. Foi na mina. Eu estou vindo aqui na vila. É. Eu, como estou atrasado, né? Todo mundo já forjou. Eu vou forjar. Bom. Eu vou vir aqui. Eu quero pro meu jogador. Eu vou ir mostrar a minha... Sua sagacidade, né? Aquela sagacidade das ruas, né? É. Vou mostrar a peça que você fez. Isso. Então, vamos rolar os dados, né? Vamos torcer... Vou botar no geral, né? É. Torcer um... Um... Um sete. Tá bom, né? Em cima da média. Tá excelente, cara. E vou resolver primeiro ali a ação da carroça. Na qual eu vou mover toda essa rapaziada pra cá. Só que eu vou gastar... Um... Um selo. Pra mim já colocar direto aqui na oficina. Quatro em minérios, né? Então... Eu... Quatro eu vou pegar... Dois carvões, ó. E aqui eu vou forjar. Então... Dois carvões. Um ouro. Uma prata. Tá aqui. A encomenda aqui em cima. Guilherme? Vamos lá. Primeiramente... Eu estou aqui na guilda. Eu vou pegar a carta de primeiro jogador pra mim. Correto? Vou colocando aqui. Vai mover o rei? Vou mover o rei. E já ativo... O que que acontece? Esse aqui também é verde permanente. Vocês podem ver aqui no alto da tela. E aqui, ó. Essa penalidade não existe mais. Então o carregamento agora ficou bacana. Eu tenho nove. Que são sete aqui do dado. Mais dois. Que tem ali. Com esses nove... Eu vou pegar... Um ouro. Então com isso... São seis. Sim. Trazemos o negócio aqui. Falta mais três. Esses três eu vou pegar... Um carvão. E pronto. Fica faltando um, mas... Não tem problema. Já. Eu vou pegar uma outra encomenda. Essa aqui. Tá fácil de fazer, né? Vou. E vou apresentar a minha. Só que eu vou gastar um de... Um selo. Um selo. Pra aumentar ele em três. Já. Já vai apresentar essa encomenda. Ela é dezessete. Ele gastou um selo. É, virou vinte. Então ele vai marcar aqui o primeiro. Nos vinte. Garantindo três pontos de vitória. E um dos aprimoramentos que estão aqui do lado. Vai ser. Mostra aí pro pessoal. Você vai pegar o de minerar. Isso. Ele ganha mais dois. Quando minerar. Quando minerar. Então remova seus meeples. O rei anda. Ele tá. Aqui. Ele já. Pega a estrada. Coloquei aquele negócio no lugar errado. Coloquei na oficina. Eu tô roubando. Agora tá certo. Vamos lá então. Começa colocando seus... Não. Repõe a carta. Repõe a carta primeiro. Vamos lá. Coloquei aqui. Olha a minha espada aí. Olha. Essa aí é bonita, hein? Ó. E eu vou tá vindo aqui. Vai transportar. Vou transportar. Jean. Vou vir. Na mina. Vou na mina também. Estou na mina. Estou no castelo. E eu vou pegar uma encomenda. Ok. Vou rolar os dados. Sorte aí, hein? É um sete. Tá bom, né? Ia ser melhor, mas tá bom. Então vamos lá. Primeiramente. Vou vir aqui pegar mais encomendas. É sete. Com o bônus aqui de mais dois. Nove. É um nove. Ok. Com nove aqui. Vou tá pegando. Uma prata. E um ferro. Estou colocando aqui, né? Tem que lembrar que isso aqui é na sexta. Estou querendo roubar toda hora. Dá não. Mas agora, se você está fazendo a ação de transporte, eles já vão. Já vão todos. Jean. Eu vou pegar aqui um selo. E aqui agora eu tenho sete, oito, com dois. Não. Não. Sete, nove, onze. Isso. Perdão. Vamos ver o que eu vou pegar. Vai ser dois aqui e um aqui. Então, dois ferro e um cobre. Isto. Então eu vou ali, na mina tenho nove. Vou pegar uma prata e um ferro. Aqui. Lá na vila, eu vou pegar esse mangol aqui. Terminou a rodada. Repõe a carta. O rei anda. E revela. Opa! Mais um bônus permanente. Que isso, hein? Quem minerar ali agora tem... Mais três. Isso. Que beleza, hein? Bom, começa aí, né? O rei está no transporte. Eu estou achando que eu vou lá. Vai que eu já ganho ali uma... Sim, já atrapalha todo mundo. No mundo também. Normal do jogo. Vocês não têm minha penalidade na sexta, gente. Eu estou aí na mina. Está aí na mina. E eu, no primeiro momento, também vou na mina. Estou vendo na mina também. Eu gosto de minerar, hein? Gosto. Vou forjar. E eu vou apresentar aqui nos nobres. Então vamos lá. Primeiramente, eu vou vir aqui para fazer a minha ação. Tem que enrolar os dados, né? Tem que enrolar. Vamos lá. É um sete. Estou gostando de tirar sete, hein? Nossa senhora. Olha que está bom. Então são dez no total. Que é sete mais os dois bondos ali com três cada um. Eu vou fazer o seguinte. Eu estou indo ali e pegando duas pratas. Colocando aqui o carrinho. E já vai transportar. Vou transportar. Mas como eu estou ali... Você ganha um selo. Eu ganho um selo real. Você está junto com... Isso. Estou junto com o rei. Eu vou estar... Você está aqui e você também. Isso. Eu vou estar gastando esse selo fazendo a ação do transporte. Que me dá aí mais quatro. Para eu poder estar escolhendo aí as coisas. E eu vou estar escolhendo dois carvões. Estou vindo aqui e transportando isso tudo aqui para a minha oficina. Está cheio a oficina, hein? Está lotado. Bom. Os meeples estão, né? É. Removin seus meeples. Vamos lá, né? Porque... Estão proseando, cara. Um está proseando com o rei. Outro com seis dois ali. Paro demais. Eu estou dormindo. Eu estou deitado. Primeiramente eu vou na mina. Eu tenho dez com mais dois do meu... Supremoramento? Doze. Doze. Vou pegar... Dois ferros e dois carvões. E vai forjar o quê? E vou forjar a minha adaga, a espada. Essa é uma espada, né? É um de carvão e um de ouro. Tá aí. Forjado. Eu primeiro vou lá apresentar para os nobres. Pego aqui, ó. É 20. Marco aqui o segundo na linha do 20. E pego o aprimoramento. Vou pegar igual o Jean. Vou pegar esse aqui. E agora, quando eu já vou resolver de mineração, eu, assim como o Jean, vou ter doze. Que é três, dez, com mais dois, doze. Com dois vai ser um ferro. Então, aqui, ó. Vou pegar dois carvões e dois ferros. E aloco aqui na minha cesta. Agora não tem mais penalidade, né? O rei anda. E uma nova rodada se inicia. Justamente. Então vamos lá. Ninguém pega o primeiro jogador. Isso. Ninguém pegou o cartão, então tem que repobrar o baralho. Então já começa alocando os trabalhadores. Primeiramente, eu vou vir aqui. Vou ir na vila. Pegar encomendas. Eu também vou na vila para ir em encomendas. Bom, vamos liberar ali, né? Eu vou vir no transporte. Vou vir aqui agora. Aqui. Vou pegar um selo. E eu, na guilda. Pegar o primeiro jogador. Para ninguém ficar na mina. Estou lá, né? Sim. Ali. Ali, no caso, tem uma coisa que a gente... Coisa que... Ah, não. Está certo aqui. Ele andou. Desculpa, ele andou. Ele andou muito pouco. Ali o terreno é difícil. Ele fez muita falta ali no setor das carroças. Foi muita comemoração. Começa mais de ressaca. Mais devagar. Não é? Vou rolar aos dados. É um sete. Ah, ele só tira sete. Ainda bem que vai trocar, né? O jogador. Não vai rolar aos dados. Também. Já viu. Então, vamos lá. Sétima não dá sorte, pelo visto. Vamos lá, então. Primeiramente aqui. Eu vou estar pegando a minha encomenda. Ok? Eu vou estar querendo... Essa espada aqui, que eu achei tão bacana. Estou colocando aqui. O outro aqui. Um selo real. Um selo real. Estou pegando aqui. Pronto. Eu vou pegar primeiro aqui o primeiro jogador. Vai mover o rei. Vamos ver o rei. E agora eu pego a minha encomenda, que é essa aqui. Eu estou aí correndo por fora, né? Tenho 12 mais uma vez. Um ouro, um carvão e um ferro. Está tudo aqui. E agora eu vou passar na minha segunda ação, né? As carroças, eu vou passar tudo para o meu tabuleiro. Vamos lá, né? O rei anda. Repõe as cartas. Estou com 23. É. Você começa já. Estou, né? Primeiramente eu vou. Na carroça. Já garanti, né? Opa. Está todo mundo aí, cara. Essa oficina é cheia. Só jogo com a oficina vazia. E eu vou garantir uma nova encomenda. Filherme? Eu vou apresentar para os nobres. Já. Aqui. E eu vou forjar, né? Deixa eu ver se eu tenho, né? Primeiro tem que ver se tem. Depois vai ali forjar e não tem. É duro. Está aí. Vamos rolar o gás? Vou só te imitar aqui. Vou forjar também. Ô, Jean. Tira aquele set bacana. Opa. Um nove. Bem melhor, né? Vou. Primeiro, deixa eu resolver a mina aí. Eu tenho nove, com três, doze. Com dois, quatorze. Com quatorze, eu posso pegar um ouro. Um carvão. Isso aqui já são oito, né? Isso. Mas lembrando que só a cesta, só tem mais três lugares. Isso. Não pode extrapolar. Então. Mais. Outro carvão. Você vê, né? Você tem pouco, hein? Você tem apenas dez. E nos quatorze. Com testas e na família. Vai transportar. Já transporta tudo. Ajeita aí. Vê se tem espaço. Isso aí. Deixa eu ver. Eu primeiramente aqui, eu já vou forjar. Então. É aqui, ó. Dois. Ferro. Uma prata. Um. Dois. Três carvões. Tá aí. Tá forjada. E agora eu vou pegar uma nova encomenda, né? O que eu já tenho pronto aqui, né? Acho que essa espada que eu tenho, ela é pronta aqui. Deixa eu dar uma conferida. Três carvão. Um ouro. E um cobre. Tenho. Aqui, ó. Dois cobres. Dois cobres. Mas eu tenho dois cobres. Então pronto. Então vamos lá? Primeiramente, eu vou estar apresentando aquele elmo que eu fiz lá tanto tempo para os nobres. E eu vou gastar um selo real para isso. Aumentando o valor do elmo em três. Vou estar apresentando então aqui. Então é dezessete. Ele vai para vinte. Ele vai para vinte e você vai marcar lá na coluna do vinte. Isso. E vai escolher um aprimoramento. Vou escolher um aprimoramento. Meu aprimoramento vai ser o seguinte. Toda vez que eu forjo, eu ganho um selo real. Então. Então vamos lá. Pega ele aí. Aqui, ó. E coloca aí na sua ficha. Já vou forjar minha outra arma. Estou pagando aqui três pratas. E utilizando três carvões. E... Está pronto. Está pronto. E ganho um selo. Não é. O selo é lindo, mas é um selo real, né? Não é. Já vem para cá. Coberto. Já. Você já foi, né? Já fui. Você é o primeiro jogador. Então, peraí. Deixa eu só tirar os dois aqui. O rei anda, repõe a carta. Abre aí. Nossa, mais um, hein? Agora, mais um permanente. Ficou bem bararado esse, hein? Esse aqui, sempre que a gente gastar um selo, aqui, no Salão dos Nobres, na Casa dos Nobres, em vez de aumentar três, o primeiro selo pode aumentar seis. Então, o que deixa as coisas bem interessantes. Começa então, já. Repõe a carta, né? Repõe. Apresentar. Para os nobres. Para os nobres. Eu também. Vou lá. Com você. Você foi. Fui também. E alocando. Sim, você está alocando na estrada. Na minha. Isso. E agora, vou forjar. Mas, é a minha vez. Perdão. Desculpa. Você está um pouco eufórico. Estou. Estou pensativo. Porque ele deu a dica de onde vai. É, vai na mina, né? Eu acho que vai na carroça. Vai na carroça? Vai na carroça. É, pode ir na carroça, tranquilo, que eu vou na mina. Vamos tentar que o rei está ali. Não é, cara? Estou vindo aqui na carroça. Então, vamos lá. Rola os dados aí já. Seis e seis. Dois e um. Nossa senhora. Você é um miserável. Eu não estou lá, amor. Você está aqui. Você pode pagar um selo real para revolver os dados. Eu não quero. Ah, bobagem. Fala que saiu o iu. Começa resolvendo, então. Eu vou começar apresentando. O que você vai apresentar aí? Vou apresentar a minha adaga. É só três pontinhos, cara? Ela é treze. Então, você marca na primeira coluna. E pega um aprimoramento. Que vai ser este aqui. Que ao forjar eu ganho um selo real. Bacana. E agora, eu já vou forjar isso que eu não sei o que é. É uma placa, né? Que são quatro de ferro e quatro de carvão. É um massageador de pé real, conforme eu já ganho um selo real também. Com certeza. Pelo meu melhoramento. Aprimoramento. Aprimoramento. Então, seus meeples. São retirados. São removidos. Eu vou resolver os meus ali. Eu estou ali nos nobres. Vou aqui apresentar para eles esse mangual aqui. Essa beleza de mangual. Eu não vou gastar selo real para aumentar. Também não tem selo real. Então, vai nessa coluna aqui. Marco. E pego um aprimoramento. Eu vou pegar mais um desse. E aloco aqui. Agora, na mina, eu tenho três, sete, dez. Obrigado, hein, Gerard? Você foi um... Um cara legal, né? Um camarada amável, eu diria. Duas pratas. Está aqui. Guilherme. Vamos lá. E ganho o selo real, né? Estava lá com o rei. Sim. Inclusive, eu posso gastar esse selo real. Para aumentar em três aqui, minha... Minha... Poderia. Sim. Para treze. E com treze, eu faço o quê? Faço nada. Então, deixa aqui. O selo real fica aí para a próxima. Deixa quieto, né? Então, vamos lá. Realmente, eu estou aqui com o rei. Vou pegar um selo. Estou colocando aqui. Vamos lá. Estou gastando um selo para aumentar em três. Com esse aqui, eu tinha três, seis... Agora você tem? Nove. Isso. Três do dado, mais três do bom, mais três do selo. Tem nove que o poder está gastando. Com os nove, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um ferro, que é quatro. Um carvão, que é dois. E vou pegar... Aqui eu já tenho seis. Falta só mais três para completar. Então, eu vou pegar um cobre. Eu completo certinho. Aqui eu já tenho o transporte. Vou estar transportando. Porque você já marcou o transporte. Já marquei o transporte. Já coloquei tudo lá na oficina, já. Foi rápido. Pronto. O sol já transportou. Rapidão. Vamos lá. O rei anda. Não tem carga para repor. Começa aí, já. Primeiramente, eu vou... Na vila. Vou pegar uma encomenda. Também vou na vila. Vou apresentar para os nobres. Eu vou na vila. Sim, eu vou na forja. Se eu não for na forja e na vila, não vai adiantar nada. Eu vou na guilda. Então, vamos rolar... Cinco? Cinco. Olha que beleza. Tá bom, né? Tá bom. Não é um três, né? Esse é pior. Vai resolver o que, primeja? Vou pegar aqui uma encomenda. Que vai ser essa aqui. Pequena faquinha. Essa adaga. Agora eu tenho cinco com três, oito. Com dois, dez. Com dez, eu pego duas pratas. Eu vou forjar. Gastar um ouro, três de carvão, dois cobres. E posso pegar uma encomenda nova. Vou pegar essa aqui. E encerro. Certo. Eu primeiramente. Vou fazer o rei andar. Aqui. Pego a carta de primeiro jogador pra mim. Coloco aqui. E vou estar aqui apresentando para os nobres. Essa espada bacana aqui. Ela é vinte e seis. Vinte e seis. Eu apresento. Põe para o descarte. E eu marco na coluna do vinte. Aqui. Com esse eu escolho. Um aprimoramento. Um aprimoramento. Eu vou estar escolhendo. Aqui. A fornalha. Que é agora a fornalha. Que eu gasto um carvão a menos. Pra poder estar. Produzindo. Produzindo. E é isso. Bom. O rei anda. Libera mais um bônus. Ah. Esse aqui sim. Esse é só. É cinza. É só de quem alocar. O seu ferreiro ali na casa dos nobres. Isso. E vai ganhar um selo real. Estou repondo aqui. O Guilherme. Ah. Virou o primeiro jogador. Vou rolar os dados né. Não. Alocar. Alocar. Depois eu rolo os dados. Vou pensar na frente cara. Estou vendo. Estou aqui primeiro. Eu aqui. Vou vir aqui no castelo. Vou pegar um selo. Vou ir na forja. Vou na mina. Eu vou vir aqui no rei. Vou apresentar. Pegar selo. Deixa eu começar agora. Vamos lá. Estou rolando os dois dados. Opa. É dez. Vamos lá Gemma. Por que você não faz os rolamentos desses com o do que estou lá? Você está na forja não está? Você pode gastar um em re-rolar. Opa. Opa. Não vou fazer assim. Ah. Por que você gosta tanto de sacanear? Uma hora né. Só por enquanto não. Vamos lá. Estou vindo aqui. Pegando primeiro. Achei que você ia pegar as bolinhas. Nada. Primeiro aqui. A adaga. Estou vindo aqui. Saindo. Já vou na forja. E já vou forjar. Essa adaga aqui. Estou gastando. Um ouro. Eu gasto somente um carvão. Porque eu tenho essa redução. E um cobre. Está aqui. Esteja pago. Vem para cá. E como eu fogei. Toda vez que eu fojo. Eu ganho. Um selo. Está aqui. Dois rios reais. Bom. Vamos resolver aqui na avena primeiro. Eu tenho dez com três. Treze. Com mais dois. Quinze. Quinze. Quinze eu vou pegar. Um desse. Um. Um ferro. Um ouro. É dez. Um carvão. É doze. E um cobre. É quinze. E agora. Eu vou. Pegar dois selos reais. Um pelo rei. E um pela. Pelo token. Pelo token. E vou apresentar aqui. Gastando. Um selo. Para subir para trinta e cinco. Mostrar. É vinte e nove. Está gastando um selo. Porque o primeiro aumenta em seis. Para trinta e cinco. Para me marcar. Na casa do selo. E um aprimoramento. O aprimoramento. Vai ser uma fornalha. Então. Esse mipo aqui. Ferreiro já. Já foi né. Sim. Perdão. Ele está dormindo cara. Está bom. Vou vir aqui. Castelo. Pega um selo. Ali no rei. Dois selos. Vou apresentar. Esse aqui. Vinte e três. Não posso colocar na coluna do vinte. Mas com um selo. Vinte e nove. Dois selos. Que é o máximo que pode gastar. Trinta e cinco. Não. Trinta e dois. Porque só o primeiro. Que vale seis. Seguro vale três. Sua matemática está assim. Fenomenal. Lembrando que esse seis aí no primeiro. É por causa. Desse. Do. Do token que está ali na mina. Então eu marco ali. Pega um aprimoramento. Meu aprimoramento. Vai ser. De poder ter duas. Cartas. Dos encomendas na minha oficina. Está aqui. Recolhi meus tokens. O rei anda. Repõe a carta. Repõe a carta. Primeiramente. Estou vindo aqui. O comércio. O comércio. Seja. Eu. Na vila. Eu. Na vila também. Eu vou. Na guilda. Na guilda. Eu vou. Na vila. Muito bem. Eu sou o primeiro. Rola os dados. Rola os dados. De novo. De novo um 10 né. De novo. Um 6 cara. Eu prefiro quando era 7. Melhor né. Já foi melhor isso aí. Já. Já foi. Primeiramente. Eu estou vindo aqui. Pegando. O escudo. O escudo. Está vindo aqui para a minha área. Sua encomenda. Isso. Aqui. O mercado. Eu vou estar gastando um selo real. E vou estar pegando 12. Menos a quantidade de ouro. No estoque. No estoque. Então estou pagando aqui. No estoque aqui. Tem 5. Então. Você ganha 7. 7. Só que vai direto para a oficina. Isso. E eu estou vindo aqui então. Pegando. Uma prata. Que é 5. E o carvão que é 2. 7. Veio para a oficina. Bom. Remova seus ferreiros. Ferreiros. E quase que esse talho. Vou. Pode para você ver. Pode ir. Eu vou. Vire na guilda. Vou vir o rei. Você pega a carta de primeiro jogador. Está aqui. E vira o bônus. Sim. É outro. Selo real. Então você já ganhou 2. 2. Está com 5. Isso é bom no final do jogo. Vou gastar 1. Para me trocar a minha carta. Com uma. Que já está. Aqui. Vou colocar aqui. Pronto. Ele trocou. Que é ação especial. Removeu o seu marcador. Eu vou ganhar 2 selos. Porque eu estou ali junto com o rei. Boa. E aqui na mina. A gente pode gastar selo. Igual a quantidade de jogadores. Eu vou gastar bastante selo agora. Resolvendo aqui. Eu vou escolher essa. Que eu posso ter duas. Minhas duas, né? Então. Aqui, ó. Minhas duas encomendas. E na mina. Eu tenho 6. 9. Aqui com mais 4. Tenho 13. Vou gastar um selo. 16. Vou gastar 2 selos. 19. Com 19. Eu vou pegar muito carvão. 5 carvão. Vou pegar 5 carvões. 1 prata. E 1 ferro. Totalizando. 19. Então agora. O rei anda. Deixa o pau tirar os mipozinhos dele, né? Isso. Veio aqui. Repõe as cartas. Vamos lá. São duas. Uma. Ó. A coroa real aqui, ó. Bonita, hein? E aqui. Bom que o mineiro fala muito, né? Principalmente falando de mina. Aí que fala mineires mesmo. Vamos lá. Não, não. Você é doido para rolar os dados. A gente aloca os mipozinhos. Vamos lá. Primeira alocação dos mipozinhos. Não sei porque eu escondi aqui o escudo, né? Também não sei aqui, não. Tá aqui. Vamos lá. Mas você não é o primeiro jogador. O primeiro jogador é o Jean. Isso. Vai Jean. Primeiro eu vou. A carroça. É. Eu com a minha ação seria essa, né? E na carroça eu vou ter que vir aqui. E pegar o primeiro jogador. E? Para poder estar apresentando para os nobres. E eu então vou forjar. Vamos cometer uma loucura. Vou vir no comércio. Muito bem. Vou vir na forja. Fala os dados, Jean. Tem ninguém na mina, mas fala os dados. Um, sete. Mas saiu. Primeiro eu vou transportar. Segundo eu vou forjar, que são dois ferros. Só que eu forjo com um a menos. E dois ouro. Tiro a loucura da forja. Opa. Bom. Eu vou resolver o comércio. Vou gastar um selo real. Nossa. Pareceu ouro, hein? Tem sete. Então eu posso pegar cinco. Não é isso? Isso. Com cinco, vai vir direto por aqui. Uma prata. Eu não vou mover o rei, mas pego o primeiro jogador. E é isso. Bom. Primeiramente eu vou estar forjando aqui. Eu gasto um ferro. Como eu forjo com um carvão a menos. Dois carvões. Um cobre e uma prata. Então aqui já está forjado. Nos seus respectivos lugares aqui. Vem para cá. Eu ganho um selo real. Quer ser forjou? Isso. Volta aqui. Eu estou nessa localidade. Eu ganho mais um selo. Vou estar aqui agora. Estou virando aqui. Vou estar apresentando para os nobres. O escudo. E a daga. Totaliza 41. Eu vou estar gastando dois selos para acrescentar nove. E marca na casa de 50. Na casa de 50. Vindo aqui. Então os dois vão para lá. Os dois selos também. Também. Está aqui. E eu escolho um aprimoramento. Um aprimoramento. Eu vou vir aqui. Vou pegar outro da forja. Colocando aqui. Já. Já. Você era o primeiro jogador, né? Isso. Não é você. Então o Rei anda. Abrimos o último bônus. Que aqui você pode alocar aqui. Gastar dois selos. E paralisar um meeple no local. Então. Sou o primeiro jogador. Meu primeiro meeple. Vai no transporte. Vou vir aqui. Tô colocando. No Rei. Ali onde que tá o comércio. Comércio, né? Eu tô vindo na vila. E eu vou forjar. Vou na vila. Vou apresentar. Então. Olha os dados. Mesmo não termos de ver na mina. Olha lá. Sete. Jogo do sete, né? Podia vir padrão. Sete, né? Então, primeira coisa. Eu vou passar tudo por aqui. Removo. E agora eu forjo. Duas pratas. Dois. De carvão. Três carvão. Três ferros. Também está forjado. Muito bem. Primeiramente, eu tô vindo aqui. Tem cinco pra gastar? Cinco. Isso. Verdade. Tem cinco pra gastar. Com esses cinco eu vou vir aqui. Primeiro você ganha um selo. Você tá junto com o rei. É, eu tô junto com o rei, cara. Tô esquecendo. Eu já vou gastar o selo. Porque eu tenho que ter preciso pra utilizar ali. Então, dona mesmo. Eu tô aqui. Vou gastar aqui. Vou pegar. Uma. Ótimo. Já tá vindo aqui direto. Já vou vir aqui. E tô pegando. Esse mangual estranho aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nesse mangual aqui. É. Esse mangual esquisito. Olha que beleza. As esferas do mangual, pra não falar as bolas, não tem ponta. Né? O mangual estranho. É do gosto do freguês. Né? Tá vindo. Pronto? Já. Você ganhou um selo. É, tira só os dois aqui, né? Independente do lugar que você for começar, você ganhou um selo. Vai começar aonde? Tem isso, né? É. Isso não é bom, né? Mas, vou começar por aqui. Vou gastar um selo e pegar um no encoberto. Ah, uma carta secreta. Mostra pra rapaziada. Agora, cadê lá? Não, é encoberta. Não, é brincando. É mais fácil. Olha aqui que espada bonita que ele pegou na sorte. Tá aqui. E ali nos nobres, você ganhou mais um selo. Isso. Tá pouco o selo, né? Vou apresentar... Vou apresentar... Esse arpão aqui. Essa lança de ponta dourada. Mas eu vou gastar dois selos para que ele vá pra 31 e eu marque... Aqui. Beleza. E com isso eu pego outro aprimoramento, que vai ser outra... Fornária. Fornária. Você é um cara que aprimora muito, né? Então recolha seus meeples. O rei anda. A carta é reposta. Ele tá chegando no castelo, hein? Tá próximo. Então vamos lá. Eu vou começar... Vindo aqui. Vou vir na guilda. Vou vir no mobre. Eu vou vir no comércio. Vai gastar um selo. E eu vou vir aqui pra apresentar os meus amigos nobres. Vamos rolar os dados, né? Falta um. Ah, falta um. Falta um. Falta um de cada, né? Só eu que terminei, né? É, você tá ansioso. De maracuã. Tô vendo. Tomei dois, hein? Tô vendo isso aí. Tô vendo a mina. Vim na mina. Ou seja... Vim na mina, não. Perdão, gente. Ah, trem louco. Não. Na forja. Senão eu tô louco aqui, né? Sim. Tô vendo. Na carroça. Nas carroças. Vamos rolar os dados. Quatro. Nessas horas ninguém dá dinheiro. Não. Bom. A primeira coisa que eu vou resolver vai ser os nobres ali. Eu ganho um selo. E vou mostrar pra eles aqui o fruto do meu trabalho. Que é o machado e a data. Tão vendo aí. Vinte e três com nove. Trinta e dois. Quarenta e dois. Gasto dois selos. Cinquenta e um. Marco um aqui. Pego um aprimoramento qualquer. Pode ser esse aqui. E termina aqui uma coluna de aprimoramento. Por fim, mantém a cara de primeiro jogador. E faço o rei andar. Anda, rei. Tá chegando o castelo. Isso. Vamos lá? Primeiramente eu vou resolver a forja. Vou forjar aqui. Gastando somente uma prata e um ferro. Porque aqui eu tenho a forja reduz ali os dois carvões que precisa aqui. Pra esse mangual estranho. Tô colocando aqui e forjando. Eu ganho um selo. Sim. Aqui. Agora, né? Na... No local ali. Eu ganho mais um selo. Sim. Por causa do tile. E tô apresentando pros nobres. Não vou gastar selo real. Porque senão ali eu não posso colocar ele no local. Porque foi tudo no vinte, né? É. Eu também tô louco. Ele era o último também ali. Nem se tiver esse espaço aberto. Tô marcando aqui. Atravio do dez. E um aprimoramento. Esse aqui vem pra lá. E eu ganho um aprimoramento. Tive o aprimoramento que eu vou colocar. Vou colocar esse aqui. Outro da forja. Tô colocando aqui. Completando uma coluna também. Isso. Recolhe seu mipo, hein, Jean? Eu vou gastar, primeiramente, aqui no comércio, um selo. E eu tenho cinco. Um cinco, eu pego uma prata. Já vai direto pra sua oficina. Agora, aqui na carroça, que eu vou gastar um selo, tenho quatro com quatro. Você não tem mercadoria pra transportar, mas você pode usar a ação especial dela, né? Isso. Eu compro dois carvões e vai direto. Recolhe seu último. E o rei chega no castelo. Ele deu a volta. E acaba o jogo. Sim. Agora nós vamos somar os pontos aqui pra ver qual foi o mestre Ferreira escolhido. Então, vamos pra soma dos pontos. Aqui no 50, o Guilherme Otávio, que é o verde, ganhou nove. Com sete, dezesseis. Com cinco, vinte e um. Com dois, vinte e três. Eu, dezoito. Com cinco, treze. Com seis, dezenove. Com quatro, vinte e três. Tá empatado, hein? Sim. Jean fez cinco com cinco, dez. Com três, treze. Treze e quatorze. Com um, quatorze. Mas não é só isso. Além dos pontos do pergaminho de prestígio, a gente vai somar os pontos aqui do tabuleiro individual de cada um. Começar aqui com o Jean. O Jean, pra cada linha aqui, vai ganhar três pontos. Então, duas linhas. Seis. Totalizou vinte, né, Jean? Isso. Agora, ele vai ganhar, vocês podem ver aqui, pra cada dez aqui em minério, ele ganha mais um ponto. Então, aqui. Dez. Vinte. Trinta. Trinta e dois. Então, mais três. Vinte e três? Vinte e três. Agora, qual que aconteceu com seis, hein? Opa. Mas ainda faltam selos, né? Quantos selos você tem aí, Jean? Um. Um selo. Um selo é zero pontos, você não tem penalidade. Manteve os vinte e três. O Guilherme, ele tem uma coluna, que vale quatro pontos, e uma linha, que vale três. Então, vinte e três mais sete. Trinta. Aqui, ele tem um ferro só, que não chega a dez, então não vale ponto. Uhum. Quanto selos? Três. Três é menos dois. Vinte e oito. Vinte e oito. Vamos dar o zoom aqui, na minha ficha individual, para somar meus pontos. Quatro, de uma coluna, três na linha, sete. Com vinte e três, trinta. Aqui eu tenho dezesseis. Trinta e um. A carta, de primeiro jogador, me dá mais dois pontos. Trinta e três. Logo, os irmãos ferreiros, da cor azul, se tornaram os mestres ferreiros do reino de Hammerstone. Vamos para as considerações finais. Fim de jogo! Os ferreiros azuis aí, estão lá no reino, estão lá com o rei, comemorando mais uma vitória. Agora, Guilherme, suas notas, suas considerações finais ao Blacksmith Brothers. Então, gostei demais do Blacksmith Brothers. Eles têm N mecânicas de outros erros, que deixam ele cada vez melhor, quando você lembra daquelas mecânicas em outros jogos. Por exemplo, você tem ali a parte de alocação dos trabalhadores, que me lembrou muito com o curso de componentes, do Stoney Age. Isso aí eu gostei bem dele. Outra coisa que eu gostei foi como você pode estar sempre com uma casa ali, acelerando o passo do rei. Então, você tem um certo controle aí da duração da partida. Isso me lembrou as cartas do Jester, que você pode estar jogando aí, para quem está ligado aí nos erros. Entre outras mecânicas dele também, dos trabalhadores e tudo, eu só falo assim, salientar. Ok. Ele é um excelente jogo. Se você gosta de um erro, pode estar adquirindo sem falta. E daqui eu já vou emendar minha nota. Minha nota aí são 4.5 Pikachus para o Blacksmith Brothers. É um jogão. Tem aí na sua coleção. 4.5 Pikachus medievais. Cara, é mesmo, eu tenho que começar a desafiar o editor. Toma amor isso aqui agora. Se eu for você, eu não faria isso, porque ele vai te sacanear. Tem que tomar cuidado com quem controla a edição. O que eu desejo. Eu vou começar a colocar uns Pikachus aqui, vamos ver. Porque, ó, de que passagem, parabéns editor dos últimos vídeos aí para trás, um deles mais antigo. Eu pedi Pikachus espaciais, ele achou. Ele colocou o Pikachus espaciais. Parabéns para você aí. Parabéns, escravo. Você vai receber uma chibatada por isso. Parabéns, sua nota, Paulo. Bom, o Blacksmith Brothers, que é pronto, isso é muito importante. Ele é um erro de alocação dos trabalhadores. Se você gosta de alocação dos trabalhadores, você tem que julgar. É um jogo muito bom para quem gosta de erro, para quem gosta de alocação dos trabalhadores. Eu gosto, então, para mim, um dos melhores jogos nacionais que eu joguei esse ano. Os componentes dele, para um jogo nacional, estão muito bons. Claro, tem os tokens que, do outro lado deles, por exemplo, os de selo real, né, que eles, o fundo preto, poderia ser dupla face, ficaria mais legal. Mas, os minérios estão muito bem feitos. O rei, o marcador do rei, os dados, os ferreiros, né, tudo aí de madeira, estão, para um jogo nacional, isso é a novidade. Então, vale ressaltar a qualidade do jogo. Na questão da simbologia, simbologia, depois que você aprende, ela fica fácil. Mas, para quem bate o olho inicialmente, ela não é muito fácil. Mas, para isso, tem o visto que olhou. Para te ensinar a simbologia, você não vai ficar perdido. Então, muito bom. Recomendo, recomendo comprar na Nerd Offline. Aproveitar o jabá, né, tá ali, inserir, inserir, né, na hora. Para mim, 4.25 meeples, um 8,5, um ótimo jogo. Bom, se você gostou do vídeo do Blacksmith, da explicação das rendas, da nossa jogatina, da conversa, piada, você curta o vídeo, assina o canal. Bora mais uma? Bora, demorou. Até mais! Tchau, tchau!